Eu acho que tem cursinhos com proposta de educação popular que usam o vestibular como uma proposta de construção maior. Não sei, eu acho que nesses espaços a construção é muito parecida com essa de que a gente falou, mas acho que os cursinhos comerciais eles querem que as pessoas passem, então não é uma proposta, é uma proposta de treinamento eu acho, que é de muitas escolas também infelizmente, então a coisa do vestibular, como eu te treino para passar nessa prova. É, acho que é um negócio, mas acho que cursinhos populares não, acho que aí tem mais abertura. E aí a gente perguntou do PNR, que puxa, demorou tanto, né? Sim, foi uma construção muito difícil, eu te vi muito próxima das discussões lá na Tornar em 2010, que foi quando a gente começou a conversar com vários movimentos sociais sobre recursos educacionais abertos, e aí uma preferência por software livre entrou, saiu da conferência, entrou no plano, e também uma preferência por recursos educacionais abertos. E aí, eu sei, eu sou muito otimista, eu acho, e aí, quando eu olho para algumas políticas, o Folhas, por exemplo, ou aqui em São Paulo, o Educom, nas ondas do rádio, que é um projeto que nasceu de um professor em uma escola, e que depois cresceu para mais escolas, e vem com a rede municipal, eu não sei, mas acho que essas iniciativas, elas são frutíferas, elas são frutíferas, mas eu também não sei como elas dialogam com uma criação de estrutura maior, para que aquilo de fato se torne uma política macro. Eu fiquei um pouco desanimada com o PME, principalmente pelo tempo em que as coisas levaram, e aí eu lamento muito não ter participado aqui do encontro de participação social, né, porque eu não sei no que pensar sobre as conferências e os planos, porque eu acho que é uma energia que a gente dá gigante, que depois, não sei, eu acho que tem várias pesquisas, sei lá, a GV fez uma pesquisa, tem que a participação social influencia muito na construção de políticas, mas eu acho que elas ficam muito melhores, mas eu não sei se eu tenho uma ansiedade, ou que não me permite ver isso pensando no plano nacional de atração, não sei. Eu acho que é isso, tem que ter mais participação social, porque eu acho que assim como que a gente vê a política, por que as coisas não mudam? Por que as pessoas não vão lá e participam? O que agora está acontecendo? Movimentos. Não estão ali nos movimentos, por exemplo, olha, nós queremos olhar uma lei, e vocês não cumpriram essa lei, a gente quer essa lei, não, está meio esperto, está em um movimento que vai contra, mas não sabe muito bem o que fazer. Eu acho que a participação tem que ter, eu acho que a participação tem que ter, as pessoas, pouca gente conhece a ação educativa, por exemplo, tem que ter mais uma amplitude disso aí. Eu acho que essa é a questão que a gente tem construído, não é? Não, por exemplo, com um trabalho educativo, com um trabalho de uma escola com seis entes aí da ação educativa, fazendo uma proposta, não sei, de uma matéria, o que pode ser feito. É aí que, porque são os alunos, eu vejo assim, olha, eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu, vamos mudar de ação só para entender o que eu quero dizer, tá? Vamos falar sobre droga. Eu apoio a liberação da maconha. Por quê? Porque a maconha, ela pode ser até um remédio para quem está dentro da cozinha, ela é como o cigarro. Mas, claro, são liberar geral, por quê? Porque vai fazer mal, também, se o cara tomar o dia inteiro, uma coisa vai passar mal. Se a gente for melhorar em cada uma dessas discussões, então, é isso. Agora, eu vou comentar com um aluno da oitava série da escola que eu estou. Pais acharam ruim, estão falando que eu estou apoiando eles para se drogar. Mas, não, eu só falei desse jeito e os alunos levam na boa. Quer dizer, olha, olha o jeito que tem que trabalhar com um aluno. Eu acho que os desafios do cotidiano escolar e do cotidiano da educação, eles são tão grandes. Não é só falar, é só fazer. Que eu tenho virado rico, eu acho. Porque eu tenho cada vez menos, assim, sempre que eu olho para algo macro, me dá uma falta de ar tão grande. Que aí eu falo o que eu posso fazer daqui, com as minhas possibilidades, para que isso reverbere no mundo. Eu tenho virado rico, eu acho. Não sei, até acho que seria legal, depois, se eu pudesse falar um pouco sobre o PME, numa perspectiva mais de política macro. Porque, de fato, eu estou muito distante dela ultimamente. Eu tenho acreditado cada vez mais nas relações e nos pequenos processos e nas construções micro, que precisam de uma construção macro, porque senão elas não vão estar conectadas em nada. Então, eu quero dizer o que quis dizer, que a gente tem que trabalhar o conhecimento das pessoas. Antes de passar o microfone para o banco, eu vou falar rapidinho de Bertioga. Você perguntou se não fazia mais sentido do que a sala de aula. Eu acho que tudo faz sentido casado. Porque, também, se a gente tivesse ido só para Bertioga com eles, talvez não tivesse tanto sentido. O trabalho prévio, feito de história, geografia, ciência, que preparou um terreno para eles observarem e experimentarem na prática. E, depois, da forma como eles sistematizaram esse conhecimento voltando para a escola, acho que esse é um processo educacional muito rico. E que não precisa ser feito lá em Bertioga. Que pode ser feito na própria escola, pode ser feito num bairro. Então, acho que a ideia de comunidade de aprendizagem é muito boa. Tem várias perspectivas diferentes do que seria uma comunidade de aprendizagem. Mas acho que todas elas falam um pouco dessa relação que extrapola o currículo e a cadeira da sala de aula. Eu acho, sim, que experimentar fora é muito importante. Mas acho que tem que ter uma conexão e uma condição. E saber como trabalhar. É isso que a gente tem que se reunir e debater. De como trabalhar. É. Como trabalhar fora da sala de aula, eu acho. E essas construções, a gente fala, pode mais um curso de 60 horas. O que dá para a gente construir esse tempo. E a gente ficou aqui tentando trazer vários temas. Então, muitos temas que a gente trabalhou aqui em uma manhã, a gente poderia ter trabalhado 60 horas só daquele tema. Mas a nossa tentativa também era de despertar uma discussão para que a gente se conecte com outras redes para levar esse tema para fora desse curso também. E para que a gente continue nessa construção. Tchau, tchau, tchau.